Pronuncie corretamente essas palavras no inglês. Peixe, fish, fish, não é fishy. Frango, chicken, chicken, não é chicken, é chicken. Carne de vaca, beef, beef. Carne de porco, pork, pork. Ovos, eggs, eggs, não é eggs, eggs, gemudo. Atum, tuna, tuna. Você vai escrever aqui nos comentários quantas palavras você já sabia em inglês.